Nada a fazer E nos galhos dos anos desbotando Já as folhas me ofuscam macilentas E vou com as andorinhas Até quando, até quando À vida breve não perguntes Cruentas rugas me humilham Não mais em estilo brando Abstrói na sereia em mãos sedentas Nada a fazer, amor, eu sou do bando Impermanente das aves friorentas E nos galhos dos anos desbotando Já as folhas me ofuscam macilentas E vou com as andorinhas Até quando, até quando À vida breve não perguntes Cruentas rugas me humilham Não mais em estilo brando Abstrói na sereia em mãos sedentas Vou com as andorinhas Vou com as andorinhas Até quando, até quando À vida breve não perguntes Cruentas rugas me humilham Não mais em estilo brando Abstrói na sereia em mãos sedentas Pensa-me eterna Que o eterno gera Quem na amada o conjura Além, mais alto A ileso beira-além me espera Andorinha, índome-na O sobressalto do tempo Núncia de pleno primavera Confia, eu sou romântica Não falto E vou com as andorinhas Até quando, até quando À vida breve não perguntes Cruentas rugas me humilham Não mais em estilo brando Abstrói na sereia em mãos sedentas Vou com as andorinhas Até quando, até quando À vida breve não perguntes Cruentas rugas me humilham Não mais em estilo brando Abstrói na sereia em mãos sedentas AP Tim marca Couldn't Em Em history them em 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 us I em 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 Obrigado.